Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilson e você está jogando com o Nilson, trazendo mais um vídeo aqui da série de desenvolvimento com o jogo Scavengers, aquele roguelike 2D maroto que a gente já está fazendo aqui há algum tempinho e nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a colocar o somzinho no jogo e a música de fundo basicamente esse é o último vídeo, seu jogo já vai estar pronto e no próximo vídeo vocês vão aprender a como transformar ele num jogo touchscreen e com um bocado de sorte a gente vai ter um convidado super especial aí ajudando vocês maravilha galera, então vamos lá, para começar o nosso jogo aqui, para adicionar os nossos sons a gente vai fazer o som saindo tudo do mesmo objeto por que eu estou fazendo isso, sendo que no Nightmare cada objeto gerava o seu áudio porque no Nightmare era um jogo 3D, então é o ideal que você tenha um som saindo do personagem que está gerando o personagem ou equipamento que está gerando aquilo como esse jogo é 2D, a gente não precisa ter essa preocupação do som sair direto do objeto então a gente vai jogar tudo num mesmo objeto, vamos pendurar tudo lá e o script vai controlar como que a gente vai começar fazendo isso? primeiro a gente vai clicar aqui, Game Object Create Empty Ctrl Shift N e aí a gente vai renomear ele para Sound Manager esse aqui é o nosso gerenciador de áudio e aí aqui nele a gente vai pendurar dois objetos, duas fontes de áudio então uma vai ser os nossos efeitos de som e o outro vai ser o nosso componente, o nosso som que vai ser o som de fundo então vamos clicar aqui, Add Component, Áudio, Audio Source, Cadê Audio Source? Audio Source, vou terminar de digitar aqui que está ali no final Audio Source e a gente vai adicionar um temos o nosso Audio Source aqui que eu coloquei aqui Bypass Listener e adicionar outro Audio Source, nós temos nossos dois, de novo eu dou duplo clique no negócio e já marco a caixinha dois Audio Source o que a gente vai fazer? o nosso segundo Audio Source aqui vai ser a nossa música de fundo a nossa música ambiente, né? e essa daqui a gente vai passar os efeitos aqui então já estamos com os dois áudios criados vamos lá para o nosso script a gente vai criar um script agora que vai cuidar do nosso, das nossas músicas então está na pastinha script botão direito ou você pode clicar no Create Create C Sharp Script e o nome do nosso script, vamos ver se você adivinha exatamente Sound Manager vamos lá, Sound Manager criado vamos usar o duplo clique para abrir ele no Mono vamos, 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 o Mono abriu garoto, é isso aí com o nosso Sound Manager aqui, o nosso script lembrando que esse nome tem que ser o mesmo o nome da classe tem que ser o mesmo nome do objeto senão vai dar problema e a gente vai começar pode apagar isso aqui que a gente não vai usar nada disso por enquanto opa, por enquanto não nesse método a gente não vai usar nada vai ser num outro método então vamos começar a adicionar as variáveis vamos começar lá public Audio Source são os Audio Source que a gente acabou de adicionar então vamos lá Audio Source e FX Sound que é os nossos efeitos sonoros são os nossos efeitos sonoros deixa eu dar um tab aqui para ficar certinho efeitos sonoros public Audio Source Audio Source e aí aqui é a nossa música de fundo Music Sound que são as nossas músicas de fundo a gente vai arrastar as referências aqui nessas variáveis por isso que elas estão públicas o que a gente vai precisar também um public static Sound Manager porque a gente vai fazer que esse seja a única instância está igualzinho aqui o Sound Manager só por garantia dar um Ctrl C e Ctrl V ali instância porque a gente só quer uma instância do nosso Sound Manager por que isso? porque a gente vai querer um som só tocando uma coisa só cuidando do som em todas as fases que a gente carregar então quando a gente mudar de fase a gente quer que o som continue tocando que não pare o som e continue tocando o outro basicamente é o Singleton lá que a gente já está usando há algum tempo em tudo que a gente quer que só esteja um tipo de objeto na verdade não um tipo só esteja aquele objeto cuidando daquilo para todas as fases tá certo? então também vai permitir que os outros scripts chamem funções dele aqui dessa instância então vamos lá public float low pitch isso daqui para que vai servir aqui? o low pitch range e a gente vai criar um high pitch range põe aqui 0.95F isso aqui é float lembrando isso aqui vai ser o menor o mais baixo que o som vai tocar para não ficar o mesmo som tocando no mesmo volume para ficar aquele som monotono monotono monótono é você a gente vai ficar mexendo no pitch de forma aleatória então essa daqui é a frequência é o pitch mais baixo é o mais baixo que o som vai tocar é o pitch mais baixo do som e aí a gente vai adicionar aqui um public float high pitch range que vai ser o mais alto que esse pitch vai tocar então a gente variou 5 para cima faltou um F aqui porque é float é o pitch é o pitch mais alto e o pitch mais baixo a gente variou 0.5 para cima 0.5 para baixo mais alto do som para evitar que ele fique sempre sendo tocado da mesma forma dá uma variabilidade e não fica chato não fica repetitivo o jogo então void awake awake é aquela função própria do unit que acontece quando o script é o esse objeto aqui acordado é diferente do start então vamos lá o que a gente vai fazer aqui primeiro a gente vai checar aquela instância dele instância que a gente acabou de criar e a gente vai ver se é nula que a gente declarou ali no começo o que que quer dizer que é nula quando ela for nula quer dizer que acabou de iniciar ele acabou de acordar a primeira vez assim no jogo então o que que a gente vai fazer a gente vai dizer que a instância dele é igual a esse objeto tá certo esse objeto que eu digo esse próprio script aqui esse próprio que tá cuidando de tudo se não se não for nula quer dizer o que vou colocar um else if porque eu quero saber se a instância é outra coisa então a instância é diferente quer dizer pode acontecer da instância ser igual a esse objeto ou a instância ser diferente se a instância for diferente que é o caso desse aqui oh meu Deus se a instância for diferente o que que eu quero que ele faça eu quero que ele destrua porque eu só só pode haver um é tipo o Highlander GameObject a gente vai destruir o GameObject porque eu não quero várias instâncias desse objeto eu quero uma só cuidando de tudo e tem que ser a mesma tá certo ou diferente de Null não diferente de This se ele for diferente desse objeto quer dizer que ele é outro cara se ele é outro cara ele não deve existir então vamos lá fora isso o que a gente vai fazer a gente vai usar esse daqui chamado Don't Destroy Unload o que que essa criança faz lembrando se eu pular por ventura alguma coisinha assim que você não entendeu eu já ensinei no primeiro vídeo aqui do canal você vai selecionar essa criança Help Unity API Reference você vai lá explicando tintim por tintim o que que esse cara faz tá bom mas esse Destroy Don't Destroy Unload quer dizer que cada vez que a gente carregar um cenário novo ele não vai destruir esse GameObject ele vai manter a existência dele no universo tá certo então nossa função Awake do nosso Sound Manager tá pronta a gente tá garantindo que só vai haver um e só vai haver este vamos lá próximo método que a gente vai fazer aqui a gente vai criar um método público que vai tocar um som único né no nosso jogo então é o Void Play Opa Play Single ele vai tocar um carinha só o que que esse Play Single faz ele vai receber um audio clip do tipo clipe audio clip é o que a gente vai adicionar e a gente vai arrastar pro jogo então a gente vai adicionar um audio clip do tipo clipe o que que ele vai fazer ele vai pegar o EFX Sound lembrando EFX Sound é os nossos efeitos sonoros music sound é a nossa música de fundo então aqui nesse cara a gente vai pegar o nosso EFX Sound e vai pegar opa não quero broadcast message não a gente vai pegar o clip dele e ele vai ser igual o clip que a gente passou como parâmetro o que que a gente vai fazer a gente vai ficar passando clip toda hora pra esse audio source e ele vai tocar aquilo que a gente passou pra ele a gente não vai ter um monte de efeitos tocando ao mesmo tempo então a cada vez ele vai pegar um e tocar então EFX Source Sound e aí a gente vai dar um play é assim que a gente toca a gente tem o objeto e aí quando a gente quer que ele play a gente dá um play se a gente quer que para stop beleza então ele vai dar um play como é curtinho ele vai tocar uma vez só também não é algo muito longe e aí o próximo a gente vai fazer uma forma de randomizar isso daqui porque a gente vai fazer esse negócio de randomizar porque a gente vai adicionar mais de um tipo de áudio que não vai retornar nada void e randomize mais sound effects SFX sound effects então o que que é isso a gente vai ter mais de um tipo de áudio para cada coisa então quando o player comer uma maçã vão ter mais de um áudio quando o player tomar uma soda vai ter mais de um áudio justamente para não só a gente trabalhar no pitch do som mas também usar áudios diferentes justamente para não ficar chato então como que vai funcionar esse randomize sound effects a gente vai passar params o que que isso daqui faz ele vai deixar que você pega independente do número de variáveis que você quiser passar na assinatura desse método e o que que a gente vai passar com o parâmetros a gente vai pegar o audio clip um tipo de audio clip e a gente vai criar um array dele então a gente põe esse abre e fecha colchetes clips opa clips então a gente vai pegar um array de clips aqui que pode ser um pode ser trinta com o parâmetro e aí a gente vai fazer o que a gente vai pegar aqui randomize um inteiro que vai fazer um random index opa random index que vai ser um índice que a gente vai gerar aqui agora que é o que vai ser vai variar a quantidade de clip que a gente tem ele vai escolher um então a gente vai fazer assim um random ponto range qual que é o range quais são os números que eu quero receber então eu quero um número entre zero e o máximo é o clips length que é a quantidade que eu tenho de clips no nosso array e aí a gente recebeu um random index o que a gente vai fazer também eu quero um outro um outro random eu quero um random pitch só que agora é float porque ele varia de 0.95 a 1.05 e aí a gente vai fazer a mesma coisa random range só que aí o que a gente vai passar como parâmetro a gente vai passar como parâmetro do random range deixa eu copiar aqui ctrl c ctrl v e aí o nosso random range vai ser o nosso low pitch e o nosso high pitch então toda hora que a gente cair aqui um high pitch tá faltando aqui high tá faltando ele não tá pegando o meu high pitch ali em cima não por que ele não tá pegando h, i, g estranho mínimo máximo high pitch range estranho bem eu escrevi ele deixou eu achei estranho que ele não previu vai dar algum bugzinho aí mais pra frente em algum lugar tá mas beleza aí o que a gente vai pegar a gente vai pegar um float dentro dessa faixa aqui de valores pra pegar o nosso pitch e aí cada vez que ele chamar o random ele vai fazer isso toda vez que ele chamar pra tocar um clipe ele vai pegar um random e vai fazer isso aí o próximo passo é a gente pegar o fx sound não é fx source fx cadê fx será que eu dei o nome errado eu comecei de um jeito eu escrevi sound aqui é source assim na verdade o nome da variável não não importa muito é porque eu comecei o código de um jeito aqui comecei a escrever de outro source tá high pitch low pitch fx source então só lembrando que o nome da variável tem que ser o mesmo em todo lugar aqui então só pra ficar igualzinho deixa que eu comecei de um jeito e escrevi do outro então vamos lá pegar o clip e o clip que a gente vai passar é o clip random que aconteceu como que a gente passa o clip random então dentro de clips a gente tem lá um array que a gente vai passar o random array como parâmetro random array random index e aí a gente vai pegar aquele clip daquela lista e passar como clip e aí a gente vai mandar esse cara tocar ef source ponto play então a gente vai tocar o cara random que a gente tocou ah não é só o clip que a gente quer é o pitch também então efx source ponto pitch ponto random pitch já é um float então beleza então a gente passou o pitch passou o clip e mandou tocar aquele clip naquele pitch quando chamou o random aqui então basicamente a gente já terminou a nossa sound vamos salvar voltar para o unit e aí agora o que a gente vai configurar aqui a gente vai ter que mudar mais algumas crianças aqui nessa brincadeira mas antes de mais nada cadê o nosso game object não mudou o nome aqui deixa eu mudar aqui ele para sound manager sound manager beleza sound manager e aí mudou beleza sound manager eu vou pegar o nosso sound manager e arrastar aqui para o nosso para o nosso objeto e aí agora o que a gente vai fazer aqui no audio source do segundo a gente vai pegar e vai clicar aqui o audio clip e a gente vai procurar aqui scavengers music tá vendo isso aqui vai ser a nossa música de fundo tem um minuto 16 de duração 2 megas não sei o que então vamos lá scavengers music play on awake quer dizer quando começar o jogo ele vai acordar e já vai tocar e outra coisa loop quer dizer que quando a música acabar ela volta desde o começo tá certo então clicou no mamilinho scavengers music play on awake e loop e agora o que a gente vai fazer aqui no nosso código a gente tem os dois source efx source e music source a gente vai pegar esses sources aqui e arrastar aqui então se você der o play aqui ó clicar no mamilinho vai aparecer o nosso cena mas é o que a gente vai fazer ó audio source esse aqui é a nossa music source e esse aqui é o nosso audio source efx source tá bom ficou o mesmo nome porque é o nome do componente tá certo mas aí aqui já tá tudo bonitinho você já sabe que o fx é o de cima e o audio source de baixo é o music source tá certo então agora a gente vai ter que adicionar um código no player e adicionar um código no inimigo nos outros objetos que tem que tocar áudio quando ele tocar que a gente vai mudar esse componente se você já quiser testar a música você pode clicar aqui no play aí uma coisa que a gente vai ter que verificar é o seguinte deixa eu ver se tá tocando ah tá bem baixinho né que eu tô de fone de ouvido então vamos lá tá tocando o som aí de fundo aí o que você tem que ficar de olho cada vez que você tudo que eu tô fazendo aqui não tá tocando nada então tá certo o que você tem que ficar de olho quando a gente passa de fase é carrega uma nova fase quando carrega uma nova fase o objeto deveria ser destruído se você tá passando de fase e o som continua tocando da onde da onde tá ele não para de tocar porque aconteceu alguma coisa é porque tá certo tá vendo eu tô passando de fase o movimento o som não parou tá continuando normalmente aí então é esse o resultado que você espera tá bom se tiver isso o seu som tá direitinho o seu script tá tudo certinho não tem problema algum então agora o que a gente vai fazer vamos lá no player adicionar a os novos clips então vamos lá no nosso objeto C Sharp Player duplo clique mono abriu mono aqui player abriu a gente vai adicionar aqui alguns algumas variáveis as variáveis são as variáveis de áudio então vai ser tudo aqui public opa public audio clip a gente vai fazer isso aqui de monte vou até dar um ctrl c porque eu vou digitar isso aqui pra caramba agora então a gente vai ter o movie sound 1 que tá público porque a gente vai pendurar do lado de fora então esse daqui é o áudio de movimento 1 áudio de movimento 2 movie sound 2 aí a gente vai ter o it sound 1 que é o som de comer it sound 1 de movimento tudo junto áudio de comer áudio de comer áudio de comer 2 áudio de comer 2 se você quiser fazer seus próprios áudios você pode fazer é só jogar aí no seu projeto então a gente já tem aqui o áudio de comer 1 o áudio de comer 2 vamos adicionar aqui o de beber então drink sound 1 e o drink sound 2 ó meu Deus drink sound 2 áudio de beber beber e a gente vai precisar do game over game over a gente vai ter um áudio só opa que é quando o jogo acabar áudio de derrota derrota derrotado passou fome então quando você morrer vai acontecer o game over sound beleza adicionamos todos os áudios e agora a gente vai ter que configurar quando é que esses áudios serão tocados então a gente vai descer aqui movie movie it drink drink beleza então a gente vai lá no attempt the movie aí aqui no raycast hit depois do raycast hit a gente vai checar se a gente conseguiu até fui correndo aqui antes a gente vai checar se a gente conseguiu se mover então if movie quer dizer o movimento saiu a gente conseguiu se mover ah conseguiu então o que você vai fazer vamos chamar o nosso sound manager lá o nosso script nosso componente sound manager a gente vai pegar a instância dele a instância dele e a gente vai chamar o random random sound effect randomize aliás randomize sound effect e aí o que a gente vai passar a gente vai passar os clips que a gente quer aquele randomize então a gente tem o movie sound 1 e o movie sound 2 então cada hora que ele andar ele vai escolher um dos dois nossa tá dando um erro aqui o que que tá faltando ah o movie tá faltando aqui beleza então o que ele tá fazendo ele vai passar os dois movies vai escolher aleatório entre um dos dois e vai escolher um pitch aleatório e vai tocar o movimento cada vez que você conseguir andar se você não conseguiu andar quer dizer que você bateu numa parede ou num inimigo e aí ele vai se virar pra tocar outro som e aí a gente vai escrever como é que ele se vira pra tocar outro som próximo passo quando a gente comer alguma coisa uma comidinha ou uma soda a gente também vai ter que tocar essas crianças vou até copiar isso aqui pra facilitar a minha vida porque a gente vai usar essa mesma estrutura então quando ele pegou e virou uma comida a gente vai tocar ao invés de um movie sound a gente vai tocar o eat sound mesma coisa aqui eat sound 2 eat sound 2 e aqui pra soda só que a soda vai ser o drink sound 1 drink sound 2 e quem mais? quando você acaba o jogo tem aqui no player então game over game over comida igual a zero o que a gente vai fazer? a gente vai mandar tocar na verdade a gente não vai usar um randomize porque a gente vai tocar só tem um cara pra tocar então a gente vai dar um play single e o nosso play single lá que tocava uma coisa só vai tocar o game over sound e só que o que aconteceu? a gente vai ter que acabar com aquela música de fundo que fica tocando como que a gente faz isso? da mesma forma só que aí a gente vai fazer assim ali no play a gente mandou dar o play aí a gente quer dar um stop o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o music source e vai dar um stop nela stop beleza acabou o jogo stop na sua música de fundo quando começar um jogo diferente aí toque-se outra música salvou o player beleza agora vai ter mais alguém pra gente editar quem mais faz barulho? cara quase todo mundo agora a gente vamos lá vamos pegar aqui o unity cadê o unity? e vamos editar o inimigo o código do inimigo pra gente cada vez que o inimigo atacar fazer um áudio cadê o inimigo? tocar uma musiquinha então a gente vai ter eu abro e ele joga aqui no outro lugar então a gente vai pegar o script do inimigo aqui embaixo do player damage tem um espacinho a gente vai colocar o public public não public audio clip attack sound on que é o áudio de ataque do inimigo 1 e a gente vai ter o public inimigo attack sound 2 que é o áudio de ataque 2 do inimigo e aí a gente vai procurar ali no uncant movie o que é o uncant movie do inimigo? quer dizer se ele tiver o player aqui no alcance ele vai sentar a porrada então o que a gente vai fazer? deixa eu copiar aqui do outro cara cadê, cadê, cadê? que é a mesma coisa sound manager que a gente ganha tempo então o inimigo atacou tocou a animação dele aqui de atacar e a gente também vai tocar um áudio attack sound 1 attack sound 2 maravilha já estamos com o inimigo pronto e agora vamos voltar no malandro do unity cadê o malandro do unity? tá aqui e aí a gente vai abrir aqui o wall o wall também tem um somzinho abriu aqui no outro canto então vamos jogar aqui um public lá no comecinho audio clip audio clip chop sound que é quando rola o chop 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 sound 1 e o audio clip sound 2 deixa eu copiar lá o mesmo método porque vai ser a mesma coisa de novo e cada vez que você fazer dano no muro a gente vai tocar a musiquinha então chop sound 1 chop sound 2 maravilha estamos com as coisinhas prontas e agora o que a gente precisa fazer deixa eu salvar tudo tá tudo salvo aqui bonito beleza então eu não vou precisar mais de você não nesse vídeo no próximo a gente vai usar bastante vamos lá então agora a gente tem que pendurar todo mundo aqui nos componentes então primeiro vamos aqui no player nosso player tá aqui, tá sempre aqui aqui tá nossos fontes de áudio que a gente vai precisar adicionar então duas coisas você pode clicar aqui na pastinha do áudio e sair arrastando as crianças então você pode fazer assim pode até aumentar aqui ou meter isso aqui numa cara de lista e sair arrastando pra ficar mais fácil de ler tá vendo? então tem aqui o que o player tem? ele tem os movie sounds cadê os movie? da enemy footstep aqui mudou aqui então pra não mudar o que a gente vai fazer? vai clicar no player clicou no cadeadinho e arrastou pra cá footstep 1 vai no movie sound 1 deixa eu até abaixar aqui pra ficar mais fácil de ler movie sound 2 é o footstep 2 outra forma de você fazer isso aqui ó eat sound 1 é você clicar no mamilinho e procurar aqui você pode fazer da mesma forma então a gente clicou no eat sound na fruit no eat então é fruit 1 que ele comeu uma fruta eat sound 2 é a fruta 2 o drink sound 1 é o soda 1 e o drink sound 2 é a soda 2 e o game over sound é o scavengers die ele morreu então configuramos aqui o do player quem que é a outra pessoa que a gente precisa configurar? a gente precisa configurar os inimigos e o wall o muro que estão nos prefabs então a gente não vai selecionar aqui não a gente vai selecionar aqui em prefab e aí a gente vai procurar aqui o inimigo 1 se você tiver com dificuldade a gente estava em lista você manda aqui olhar de novo e aí você olha aqui a gente tem o inimigo deixa eu só desmarcar o player senão ele não vai mostrar o inimigo então inimigo 1 inimigo 2 você pode segurar o shift e clicar no inimigo 2 vamos travar aqui ou se você quiser você pode vir aqui no mamilinho como eu selecionei os dois ele vai mudar isso aqui para os dois então vamos lá o inimigo 1 é o cadê, cadê, cadê inimigo tá aqui inimigo 1 e o áudio 2 é o áudio de inimigo 2 beleza e aí se eu marcar um só você vai ver que tá mudadinho opa tô com o cadeado marcado e se você clicar no outro ele não pegou olha que legal que delícia agora sim agora ele não marcou ninguém tracinho, tracinho então eu vou lá inimigo 1 e vou lá inimigo 2 que aí ele já muda para os dois e aí agora sim se eu pegar um ou o outro ele tá tá ali o 20 e o 10 beleza tá os dois inimigos com o áudio bonitinho próximo passo agora são os muros você vai fazer a mesma coisa a gente vai clicar no muro 1 e vai segurar o shift muro 8 tá o tracinho aqui maroto você pode marcar aqui se você quiser continuar arrastando vou fazer isso de novo porque eu gostei de arrastar daqui direto então eu cliquei no áudio shop 1 vai no shop sound 1 e o shop 2 vai no shop sound 2 então a gente configurou todo mundo save scene save project só por garantia pra não rolar nenhuma bizarrice agora e vamos lá testar o nosso jogo play maroto musiquinha tá tocando ó ele tá andando os passinhos estão sempre diferentes vamos tomar soda beleza deu um golão vamos comer um tomate tá batendo tem um tem um áudio que não tá saindo tá vendo vamos ver lá o que aconteceu vamos achar um inimigo primeiro e apanhar dele ó tem um dos áudios do wall que não tá saindo beleza as duas de apanhar também estão tocando então vamos corrigir aqui o wall que não tá saindo cadê prefabs deixa eu tirar aqui faltou selecionar algum tipo de muro vamos ver o que que tá acontecendo tem um dos wall ah garoto você viu eu selecionei todo mundo mas ele trocou-se de um cara só que mancada vamos lá wall 1 wall 5 tracinho tracinho beleza era isso mesmo mas seu lacro olha só que malandro se eu travo ele pega um muro só então vamos lá selecionou todo mundo tá no tracinho vou tentar fazer no áudio aqui arrastando sem ele trocar o prefab então shop 1 vai aqui shop 2 vai aqui agora vamos lá no nosso prefabs então todos os muros agora com os shop sounds bonitinho vamos ao play bem galera o jogo tá pronto se você chegou até aqui tá de parabéns mas assim no próximo vídeo eu vou ensinar como vocês fazerem os controles de touch talvez eu talvez o convidado especial eu espero que o convidado especial mas vamos ver aí eu gostaria muito de apresentar ele aí pra vocês e tá funcionando aí direitinho então vocês estão de parabéns se vocês conseguiram chegar até aqui não esqueçam de se gabar aí nos comentários e é claro não esqueçam de dar um joinha aí se eu tô ajudando vocês vocês estão conseguindo avançar bastante e pra continuar acompanhando as novidades aqui do canal não se esqueçam de assinar o canal outras dicas barotas aí pelo facebook pelo google plus e pelo twitter e agora também tô começando a usar o instagram também pra mandar algumas coisinhas e talvez o vimeu sei lá vimeu ou não enfim eu vou ver direitinho aqui e aí eu chegando na conclusão eu mando pra vocês tá certo galera aquele abraço e obrigado pela sua audiência até o próximo vídeo e aí e aí Tchau.